O Congresso Empresarial tem duas lojas, mas quem recebeu o Congresso Empresarial com 300 de Jogê dos Pastores, ele estava empregado, e todas são as pessoas que devido a sua dívida, devido aos problemas econômicos, devido a sua situação, se não seja ela, tem até O Congresso Empresarial com 300 de Jogê dos Pastores, ele estava empregado, e todas são as pessoas que devido a sua dívida,